Alô vocês, estamos de volta no nosso curso de lei anticrime e agora nós vamos falar das alterações na lei de crimes hediondos. Na aula passada nós demos as primeiras informações sobre essas alterações e agora nós vamos continuar nossa aula de crimes hediondos, as alterações da lei anticrime, falando que consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, atenção, equiparam-se aos crimes hediondos, inciso primeiro, o crime de genocídio, genocídio previsto nos artigos primeiro, segundo e terceiro da lei, 2889 de 1º de outubro de 1956. O que é o genocídio? O genocídio é um crime praticado contra a humanidade, quando um determinado ditador manda matar um número indiscriminado de pessoas por razão de etnia, procedência nacional, gênero. Então nós tivemos alguns exemplos de genocídio na história. O genocídio praticado pelos nazistas contra os judeus, o genocídio praticado pelos turcos contra os armênios. Nós tivemos também várias situações de genocídio de tribos africanas e guerras civis, em que determinado povo, determinada tribo, extermina a tribo rival, exemplo do que aconteceu em Ruanda. Então o crime de genocídio também é equiparado ao crime hediondo. Se for praticado no Brasil, ele deve ser julgado como crime hediondo. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido também passa a ser hediondo. Por que que ele passa a ser hediondo? Porque o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é extremamente grave. Imagine, por exemplo, numa favela no Rio de Janeiro, o tráfico ilegal de armas de uso proibido, como bazuca, por exemplo. Isso vai armar o comando que está ali no tráfico, com aquele comando, aquela organização criminosa, e, portanto, vai propiciar que haja um embate, uma morte de policiais nesse embate por conta do uso de armas de uso proibido. Então nós temos aí o crime de posse e porte ilegal de arma de fogo. Outro crime é, que está relacionado, é o inciso terceiro, o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Como eu disse, o tráfico de armas no país deve ser combatido. Porque através do tráfico de armas, o que que acontece? As organizações criminosas adquirem armas de grosso calibre e acabam combatendo com essas armas as forças do próprio Estado. Então a razão pela qual o Estado previu uma lei, que é a lei anticrime, que inclui na lei de crimes hediondos o crime de comércio ilegal de arma de fogo. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18 da lei 10.826, 22 de dezembro de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Imagine, por exemplo, uma munição. O cidadão está traficando pólvora ou algum material explosivo para praticar um atentado em Brasília. Ora, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, já por si, já é um crime hediondo. Também o inciso quarto, crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. O crime de organização criminosa, nós já vimos, que é a formação de um grupo que tem um comando, uma cadeia de comando, ele é formado por quatro ou mais pessoas, existe uma hierarquia e eles se reúnem para praticar crimes. Então, essa organização criminosa, que merece um vídeo especial só para falar de organização criminosa, e nós temos um curso de organização criminosa aqui também, para esclarecer esse que é uma das maiores mazelas que nós temos, essa mazela, essa que é a mazela, uma das piores, que é as organizações criminosas, as associações criminosas e as milícias armadas. Então, a organização criminosa em si passa a ser, a prática do crime de organização criminosa passa a ser hediondo. Crimes que não são hediondos. Atenção, meus queridos alunos, os crimes militares não são hediondos, porquanto não se encontram arrolados no artigo 1º da Lei 8.072, barra 90. Professor Franklin, mesmo que o militar mate uma pessoa, atenção, se o crime for propriamente militar, não será hediondo, mas se ele mata uma pessoa, ele estará praticando um homicídio, que poderá ser sempre em atividade de grupo de extermínio ou qualificado, de qualquer de suas formas, e será, então, considerado hediondo. Então, se o militar praticou um crime militar, não é hediondo, mas se ele pratica um crime hediondo, sendo militar, ele responde para o crime hediondo. Seja um homicídio qualificado, seja um estupro, estupro de vulnerável, seja um roubo com resultado morte, uma extorsão com resultado morte, um sequestro de caça e privado, tráfico de armas de fogo, ou ele vai responder para o crime hediondo. O homicídio privilegiado qualificado, que é aquele homicídio no qual há um concurso entre privilégio e qualificadora, objetivas previstas no inciso 3º e 4º do artigo 121 do Código Penal. Então, eu posso ter um homicídio privilegiado, qualificado? Posso. Como? Privilegiado. Ele praticou o fato, por exemplo, por motivo de honra, por um motivo relevante, e mesmo assim ele usa de explosivo para matar o agressor. Nós teríamos aí, em tese, um homicídio privilegiado, qualificado, e ele não é crime hediondo, atenção, porque prevalece o princípio de que tem natureza subjetiva, conforme o artigo 67 do Código Penal. Outro que também não é hediondo, roubo simples, e as hipóteses de roubo qualificado não previstas no inciso 2º, que trata do roubo ou resultado morte que nós já vimos que é hediondo. Atenção, roubo simples e os outros tipos de roubo qualificado não são hediondos. Se o roubo não é, não provoca resultado morte. Se o roubo não foi praticado naquelas hipóteses de crime hediondo, ele não será considerado hediondo. A extorsão simples também não é hediondo. O artigo 158, capítulo do Código Penal, salvo naquelas hipóteses em que há extorsão com restrição da liberdade e com resultado morte, que é a mesma hipótese do roubo. Se o roubo é praticado com restrição da liberdade e com resultado morte, ele será hediondo. Nas outras hipóteses, o roubo simples e extorsão simples não serão hediondos. Também é hediondo o crime de extorsão com resultado morte ou lesão grave. Podemos até colocar aqui. Lesão grave. Olha aqui, vamos colocar aqui. Vou até escrever aqui pra você. Lesão grave ou morte. Pronto, beleza. Vamos continuar. O envenenamento de água potável. Nós falamos na aula passada da epidemia com resultado morte. Falamos do cidadão que pega o vírus do ebola e por conta do vírus ele espalha e mata muitas pessoas. O envenenamento de água potável para matar uma grande quantidade de pessoas proporcionalmente é tão grave quanto o crime de epidemia com resultado morte. Contudo, a lei não previu e nós falamos na primeira aula que o critério para fixação do crime hediondo é o critério taxativo, legal, onde só aqueles crimes que estão previstos na lei são considerados hediondos. Portanto, o envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal com resultado morte, embora seja com resultado morte, não é crime hediondo. Bom, aí a pergunta, esse nome hediondo remete a um caráter mais gravoso? Ele tem uma explicação. Quando eu falo aqui da anistia graça indulto, eu falo da súmula vinculante 26 e já começo explicando que o crime hediondo tem um tratamento mais grave, mais gravoso. Então, nós vamos ver isso na anistia, na graça indulto. Súmula 26. Para efeito de progressão de regime ou no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da lei 8.072,90, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos subjetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado a realização de exame criminológico. Então, prestem bem atenção. O crime hediondo, a súmula 26, está dizendo que, para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, o juiz da execução observa o que? A inconstitucionalidade do artigo 2º da lei 8.072,90. Mas o que é isso? O artigo 2º da lei 8.072,90 proibiu a progressão de regime no crime hediondo. E o Supremo Tribunal Federal considerou esse artigo inconstitucional. Portanto, é permitida a progressão no crime hediondo? Sim, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos objetivos, as previsões de porcentagem na lei de quantidade de pena que ele deve cumprir para atender a progressão, de um regime fechado para um semiaberto ou de um semiaberto para o aberto. E o requisito subjetivo, que é sempre o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento. Podendo, então, determinar para tal fim o exame criminológico, que nós também já falamos aqui que não é obrigatório, ele é facultativo esse exame criminológico. Bom, na próxima aula, nós estamos já, vamos dar, falar mais um pouquinho, então, sobre a lei anticrime e as modificações na lei de crimes hediondo. Nós estamos aqui caminhando para a parte 9, né? Aqui, parte 4, porque nós dividimos em 10 slides cada aula. Portanto, vamos falar um pouquinho, ainda dá tempo de falar, da fiança e liberdade provisória. Estamos aí com quantos minutos? A única forma de liberdade provisória cabível nos crimes hediondos e seus assemelhados, né? O tráfico, a tortura e o terrorismo são crimes assemelhados aos hediondos, é o da modalidade sem fiança. Ou seja, você poderá ter a concessão de liberdade provisória num crime hediondo, ou assemelhado, mas sem fiança, pois a mesma é insuscetível a esses crimes. Eu não posso conceder fiança se se tratar de crime hediondo. Então, repetindo, pode haver liberdade provisória no crime hediondo? Sim. Mas ela vai sempre ser sem a fiança, porque a fiança é insuscetível para os crimes hediondos. Muito bem. Bem, significa dizer que eu não posso conceder a fiança, professor? Não, não pode. Na próxima aula, nós vamos falar da súmula 697, que fala o seguinte. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Mas a gente explica ela na próxima aula. Como é que vai ficar a questão do excesso de prazo no crime hediondo? Na próxima aula eu explico. Até aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá?